Para você que estava esperando o ano de 2020 começar e com muita expectativa para se profissionalizar em alguma área, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social está disponibilizando, através do CRAS de Nova Mutum, vários cursos. E a gente já começa falando pelo programa Capacita Nova Mutum. Ao meu lado, Rosângela Pereira, que sempre tem novidades para a gente. Rosângela, são vários cursos. Explica para a gente como que vai funcionar. Isso mesmo. O programa Capacita Nova Mutum, que é um programa municipal, Prefeitura Municipal, Ministério Público e Senai, está terminando a sua edição. 2019 barra 2020. Nós temos ainda 10 cursos para ser realizado nesse início de ano. Então, venha até o CRAS para pegar a sua autorização para ir fazer a matrícula, que cursos já começam de imediato. E quais são os documentos necessários? RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade. É isso aí. Ainda tem outros cursos também disponibilizados agora do programa Renda e Cidadania. Também o programa é um diferencial em Nova Mutum. Várias pessoas que já passaram por aqui, inclusive, conseguem agora ter uma renda extra em casa, né, Rosângela? Sim. Nosso curso de corte e costura, né, o tradicional, onde ele vai aprender desde modelagem, fazer toda a parte de corte, costura, né? E também o corte e costura para gestante, onde ela vai confeccionar o seu enxoval, vai levar o seu enxoval para casa. E esse enxoval, então, já serve, gente? Nós já acompanhamos diversas vezes, até mesmo para essa mãe, às vezes mãe de primeira viagem, ela mesmo tem aquele cuidadozinho de bordar o material do seu bebê, ter todo esse encanto, né, da gestação. Sim, confeccionar o seu próprio enxoval, né? Nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde também, que complementa com algumas palestras, como a primeira amamentação, parto, pós-parto. Então, é um curso que complementa, né, além de entregar todo o enxoval, o kit higiênico, nós temos depois, né, shampoo, sabonete, tudo isso complementa para esse, vamos dizer assim, esse carinho, né, com a mãe, tudo, para já estar curtindo a sua barriguinha e poder confeccionar essas próprias roupinhas do nenê. Certo, maravilha. E para aquelas pessoas que são apaixonadas por culinária, tem novidade também? Lógico, né? Nós temos uma parceria também com o Senar, que é o curso de cantina rural, né? O Senar, ele é um período integral, manhã e tarde. Nós temos um curso rápido de três dias, mas podem ter certeza que quem fizer não vai se arrepender, que é a cantina rural, que vão fazer todas aquelas comidas gostosas que nós sabemos. E de todos esses cursos que nós falamos, o passo inicial é procurar o CAS com os documentos pessoais. Sim, são vários cursos, né, nós já temos aí 23 cursos já aprovados para esse início de ano. Então, venha nos procurar, que aí nós vamos conversar e encaixar o curso que melhor vai se adequar à sua necessidade. Muito obrigada, Rosângela. É só você procurar, então, o Centro de Referência da Assistência Social em Nova Mutum, que fica atrás do Supermercado Araras. Com imagens de Felipe Pavão, Naira Lencar, para o SBT Comunidade.